Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao programa Plenitude. Nós aqui hoje, novamente, com a nossa querida Joana de Ângeles e com uma outra querida amiga, Leila Brandão. Leila Brandão é parapsicóloga, professora e trabalha, atua constantemente há mais de 40 anos ajudando a doutrina espírita. E tem trabalhado muito aqui com a gente no Seja Barra, né? Ah, é uma alegria, Denise, trabalhar aqui no Seja, gente. É uma casa espírita democrática, maravilhosa, acolhedora. A Joana de Ângeles sabe escolher os trabalhadores. Ah, falei que ela era querida. E hoje a gente vai falar de um assunto pra lá de bacana, né? Com muita cor. O que a gente vai falar? Nós vamos falar de arte e vida, né? Porque, pra mim, a vida sem a arte não é vida. É como não ter amor, né? Não tem amor. É a arte, o amor e a vida, tá tudo muito ligado, né? É isso. Leila, a atividade artística pode ser um instrumento para a promoção da saúde e a qualidade de vida, abrangendo hoje as mais diversas linguagens, plástica, sonora, literária, dramática e corporal, a partir de técnicas expressivas como desenho, pintura, modelagem, música, poesia, dramatização e dança. A arte, Leila, pode ser um instrumento de cura? Ô, Denise, certamente que é. Porque as nossas doenças, como diz Manuel Filomeno de Miranda, são adquiridas pelas nossas imperfeições morais. No momento que você toma consciência que você atrai os vírus, as bactérias, que te proporcionam um desequilíbrio corporal, e que as suas paixões também trazem esse desequilíbrio corporal, transformando-se em doença, então a arte é o caminho da gente trabalhar tudo isso. Por exemplo, nessa pandemia, eu propus as minhas amigas, girassóis, que nós temos um grupo de meditação, eu propus a ela que a gente, que toda aquela ansiedade, todo aquele medo que nós estávamos vivendo, inclusive tivemos que parar o nosso grupo de meditação, que tudo isso pudesse ser colocado em forma de arte. Então, nós nos propusemos a escrever poesias, nós produzimos um livro de poesias, nós produzimos várias telas de pintura, que nos ocorreu de fazer um leilão dessas telas. E, por conta do projeto ter movimentado muitas pessoas, foram sete artistas que toparam fazer as pinturas. Então, por conta dessa motivação, cada um de nós sentiu organicamente um benefício disso, porque a gente ficava dentro de casa, aprisionado dentro de casa, e aí você reservava um tempo para ler, por exemplo, Léon Denis, que ele fala o espiritismo na arte, ele fala da arte transcendental. Então, a arte, com certeza, meus irmãos, vocês que nos ouvem, ela provoca uma catarse, um relaxamento e te provoca um equilíbrio emocional que te traz um sono mais agradável, porque você se conecta com uma dimensão espiritual mais ampla. A gente estuda, por exemplo, a Igorina, a sobrinha do Eurito Barçanofo, que falou sobre as esferas que rodeiam a Terra, que são sete esferas, e uma delas, uma das mais próximas do aperfeiçoamento humano, é a esfera dos artistas, onde as pessoas transformam as suas emoções em beleza, em harmonia, e isso traz saúde. Muito bom, muito bom. É, isso a gente vai falar para caramba disso. Leila, você acha que seria possível trazer mais arte para o nosso cotidiano, inserindo-os nos diversos contextos da vida? Eu acho sim, Denise. Acho que a arte é você ter condições de desenvolver olhos de ouvir, olhos de ver, como disse Jesus, e ouvido de ouvir. Então, à medida que você faz um treinamento para você ver a beleza, ver a harmonia, e você escutar a beleza e a harmonia, porque quando você escuta uma quinta sinfonia de Beethoven, por exemplo, é impossível você não se emocionar. É verdade. Quando você escuta Mozart e todos esses imortais, é impossível não mexer com a sua sensibilidade. Então, no momento que você escuta e que você começa a olhar a natureza com uma visão mais profunda da vida em abundância, porque a natureza é a vida em abundância, está tudo em abundância. Como é que a gente pode pensar em morte se tudo é vida? É verdade. Então, quando você começa a desenvolver isso, o seu corpo começa a ter conexões maiores. É que Leão Denim fala no livro Espiritismo na Arte, ele diz assim, é preciso produzir a arte transcendental, é a arte que te captura e te leva para longe. Não pode ser essa arte dos cinco sentidos só, porque os cinco sentidos te conectam só com o mundo material. Mas, quando você é capaz de desenvolver os seus ouvidos para uma arte que te leva para longe, que te captura, te tira do seu cotidiano tão pesado, muitas vezes com muitas dores, isso é arte. É aí que está a cura, é aí que está o caminho da beleza. Então, em qualquer parte do seu trabalho, da sua vida, você pode tirar um momentinho para desenvolver essa arte transcendental. Às vezes, você escreve um pensamento e aquele pensamento puxa outro. E a gente que é médio, então, as pessoas... Todos nós somos médios, isso é a beleza também do negócio, que não é privilégio de ninguém captar as ondas da dimensão maior da vida. Então, se você, meu irmão que me ouve, ainda não desenvolveu nada da sua capacidade de sentir os espíritos, está na hora de desenvolver através da arte. Pois é. A gente ainda vê algumas tímidas ações em relação a trazer arte para a vida dentro de alguns locais, como escolas, hospitais, empresas, mas são bem tímidas mesmo. Eu me lembro que eu trabalhava dentro de uma empresa e eles estavam tentando diminuir o estresse que os funcionários viviam ali e tentaram algumas ações, como yoga, um exercício antes de trabalhar, leitura, grupos de leitura, espaços onde tinha música, mas era bem tímido. E não teve um investimento considerável para que aqueles funcionários conseguissem ficar ali. Eu acabei fazendo o meu trabalho sozinha, eu dei prosseguimento. Mas a gente percebe que, mesmo nos hospitais, quando tem música, uma vez também eu vi num dos hospitais que eu estava fazendo uma visita em que passava uma pessoa tocando violino e a outra flauta pelo menos uma vez por dia para aqueles que quisessem nos quartos. E isso ajudava muito, porque trazia harmonia, trazia paz, a pessoa saía daquele pensamento de dor e, acompanhando a melodia, ela saía daquele estado mórbido, daquele peso. É verdade. E a gente vê até mesmo nas escolas ainda, trabalhando com pouca arte. É porque o investimento tem sido muito pequeno na arte. Estudar um instrumento, por exemplo, custa dinheiro, você precisa ter um instrumento, precisa ter uma pessoa que saiba tocar para ensinar e o professor, de modo geral, ganha muito pouco. e a arte não tem esse investimento, o que é uma pena, porque não é que você vai se tornar um artista, um artista famoso. Desde pequena, eu pinto, adoro a pintura, adoro a poesia, estudei no conservatório piano, mas não sou nem pianista, nem pintora, nem coisa nenhuma. eu sou uma artista, eu acho, eu me chamo de artista, porque eu sempre abracei a arte, mas nunca com o objetivo de ganhar dinheiro com a arte, porque você não ganha. Então, eu decidi que, para eu não parar de pintar, por exemplo, todos os meus quadros, eu dediquei ao movimento de ajuda na caridade. Então, lá em Juiz de Fora, nós construímos a Sociedade Espírita Joana de Angeles com muita arte também, com muitas camisas que nós fizemos na época, com muitas exposições de pintura, tudo foi absolutamente doado para ajudar na construção, assim como no Instituto Leão Deni também, para você não parar de pintar. Então, é um benefício mais para mim do que para os outros, porque você está sempre movimentando isso que você ama fazer, que é pintar. Eu usava do violão para ir cantar também nos hospitais, a gente cantava com violão, etc. Então, sempre usando a arte para aliviar as outras pessoas, porque a gente sente também esse alívio. Quando você se conecta com o mundo artístico de qualquer nível, ou fazendo uma escultura, ou realizando uma pintura, ou cantando, você vê que nas minhas palestras eu canto sem ter voz. Sempre. É maravilhoso. E as pessoas gostam. Adoram, todos nós. Porque a música sensibiliza. Nós temos grandes compositores com cada letra maravilhosa. E aí você canta e as pessoas acordam. Mas que isso? Tem gente que fala para mim, nunca prestei atenção na letra dessa música. E agora que eu comecei a prestar atenção o que ela realmente quer dizer. Porque Kardec fala assim, existe a diferença entre entender e compreender. Às vezes você entende o que a pessoa está dizendo, mas não compreende aonde aquele conhecimento se aplica. Então, não adianta, você não compreendeu. E às vezes você canta uma porção de coisas e não presta atenção que existe ali um conteúdo. Um conteúdo, às vezes, muito libertador. Muito libertador. Então, a arte é maravilhosa e você tem razão. Seria muito importante que as pessoas, em qualquer empresa, pudessem ter acesso à arte, mas a essa arte transcendental que diz Leandrini. Porque o que é a arte transcendental? É a que transcende, é a que sai do cotidiano. É claro que você pintar o seu cotidiano é lindo, mas para você pintar o seu cotidiano, você precisa de harmonia, de equilíbrio, como aquele pintor que eu gosto muito dele, que falou que a vida dói. Como é que é o nome dele? É um gaúcho. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Que perguntaram para ele por que ele não pinta flores. Porque flor é uma coisa tão linda. Todo pintor passa pelas flores, passa pelo mar, passa pelos casarios. Ah, não, eu não pinto isso porque a vida dói, ele falou. Eu quero que... Eu não estou aqui a passeio. Eu sei que sofro muito e quero, através do meu sofrimento, como ele diz, denunciar as coisas que estão erradas. E a pintura dele é realmente linda. Esqueci o nome dele. Você me fez lembrar da Frida Kahlo. Isso. Que trabalhava de uma forma nos trabalhos dela a fim de trazer para a pintura aquilo que ela não podia na forma física. E ela tem uma frase, não vou me lembrar dela perfeitamente, que ela dizia quem precisa de pernas se eu tenho asas para voar. Porque através da pintura ela ia onde ela queria. Exatamente. Ela toda cheia de ferros, presa na cama, com dores incríveis. Ainda assim, ela ali presa daquele jeito, pintando, que era a forma da imaginação dela sair e ela poder alcançar aquilo que ela queria. É verdade. E Joana fala muito da imaginação ativa, que essa imaginação que te propõe, ir a lugares ou fazer coisas, cura a alma no sentido de você poder realizar internamente, psiquicamente, aquilo que fisicamente você não consegue. É verdade. É verdade. A imaginação é tudo. interessante que Emmanuel faz um estudo sobre a imaginação no livro Pensamento e Vida, que ele fala dos quatro departamentos da mente. E ele valoriza demais o departamento da imaginação. E eu, como parapsicóloga, muitas vezes, você, através da hipnose, você leva a pessoa, e também na meditação, leva a pessoa a imaginar-se numa condição melhor, imaginar-se encontrar com aquela pessoa que ela desejaria encontrar. E são várias experiências em que a pessoa realmente encontra e tem oportunidade de dizer aquilo que não disse e que era preciso ser dito. Porque na parapsicologia a gente tem a frase que se cria na mente se torna realidade. É uma grande realidade. esse departamento da imaginação que todos nós temos é a oportunidade de ser co-criadores com Deus. Você pode criar na sua imaginação e fazer aquilo se tornar real. Porque o que é a realidade? A realidade é o que você está vendo e sentindo. A minha realidade é diferente da sua. Cada um tem a sua própria realidade. Então, não pode dizer assim, ah, você é uma pessoa louca, sonsa, você vive no mundo da lua, mas é o mundo que ela elegeu. É dela, é real. É a realidade dela. É real, né? Esse mundo de energia é muito doido, né? Muito, muito. Para melhor. Adoro a loucura, como diz o doutor Roberto Crema, que é o diretor lá da Universidade da Paz, ele diz assim, os normóticos me incomodam. As pessoas que são... Ele fez a pedagogia da normalidade, né? Tem gente que não aceita nada, é fechado naquele quadradinho. Então, o que sai fora do compasso não é verdadeiro, não é real. Então, ele fala muito nisso. É interessante dessa normose que ele fala. Eu li esse livro, muito bonito. É a patologia da normalidade. Isso, isso. E me lembrou de um trabalho que a gente estava fazendo com as crianças em que um professor estava explicando para ela como que ela ia fazer uma pintura para todas as crianças, que ele queria uma paisagem com o sol, com casa, com árvore. E ela pintou diferente das outras crianças. Todas as crianças botaram o céu azul, o solzinho amarelinho, a árvore verde, casinha. E essa criança pintou o céu de rosa, a árvore de azul. Ela inverteu tudo. E ele falou assim, não, você pintou errado. Ela falou, não, eu pintei certo. Aí ele falou assim, não, as cores não são essas. Eu falei assim, não, essas são as cores que eu enxergo. Quando o sol se põe, eu vejo o céu rosa. É. Eu vejo a árvore mais escura e ela fica meio azulada. Então, assim, o olhar daquela criança transcendia o padrão que era estabelecido, o normal, e ela conseguia enxergar a beleza muito além dos olhos normais. É verdade, gente. É Leão Deni, nesse livro Espiritismo na Arte, ele fala uma coisa interessante, que nos mundos mais desenvolvidos, certamente, quando você olhar uma flor, você vai sentir o cheiro dela, porque vai ter um nervozinho ótico que vai ligar ao nervo olfativo. Ele está falando do futuro. porque hoje em dia você olha, por exemplo, eu estou vendo uma flor aqui, aqui do meu lado, e para eu sentir o cheiro dessa flor aqui, eu tenho que aproximar do meu nariz para perceber. Algumas têm, algumas exalam mesmo aquele cheiro, né? Mas há de chegar um tempo que isso tudo nós vamos ver os nossos sentidos serão do corpo inteiro, como é da alma humana. você não tem um sentido localizado aqui e o outro aqui. O sentido é sentir de corpo inteiro, de corpo e alma, né? Então, a arte te traz isso. Como que Mozart conseguiu fazer seu requiem lá no seu leito de morte, ouvir 12 vozes ao mesmo tempo? Uma coisa fantástica, gente. A gente não para para pensar, né? É verdade. Uma complexidade interna incrível. Freud, ao analisar algumas obras de arte, por exemplo, Moisés Michelangelo, observou que elas expressavam manifestações inconscientes do artista, considerando-as uma forma de comunicação simbólica como função catártica. Você já teve alguma experiência próxima de uma catarse ao trabalhar em algum dos seus trabalhos, Leila? Nossa, eu já tive muitas, porque, como eu já pinto há muito tempo, já pintei mais de 400 quadros. 400 quadros? já todos vendidos para o movimento espírita, graças a Deus. E aí, esse último, essa última cartaz, então, que eu fui pintar Picasso, porque eu tinha dificuldade com o Picasso. Eu olhava os quadros dele, assim, aquela guernica, que é aquela guerra toda, e essas mulheres todas deformadas, com um lado do rosto diferente do outro e tal. Eu tinha muita dificuldade com ele, e aí a minha filha falou assim, ô mãe, eu quero que você pinte um Picasso para mim. Eu falei, mas logo, Picasso, pede outro pintor, Monet, Manet, Van Gogh, que eu já pintei eles todos, Casario, Flores. Não, não, eu quero que você pinte um Picasso para mim. Eu falei, então, vou estudar um pouco mais esse artista para me sentir, né? Por que que ele transforma tanta realidade, né? Aquela amizade que ele fez e o velho violinista, que tudo isso nós fizemos em quadro, depois a gente vai falar numa segunda etapa, né? Então, aí eu falei, comecei a estudar sobre Picasso. e eu senti, tipo assim, uma inspiração mesmo, é como se ele pudesse chegar para mim e dizer, você já reparou um lado seu do rosto e o outro lado do seu rosto? Eu falei, gente, eu nunca tinha reparado isso. Aí eu conversando com uma amiga americana, a Gale, ela falou assim, ah, não, mas eu tenho um programa aqui na internet que eu vou fazer o seu lado esquerdo e vou fazer o seu lado direito. E o seu lado esquerdo vou juntar dois lados esquerdo em você e depois juntar dois lados direitos. Olha que coisa interessante. Gente, quando eu olhei eu lado esquerdo e eu lado direito, eu falei, que mulher feia todas as duas. Ela falou, está vendo? A combinação dos dois lados que ficou melhor. É, porque a beleza está na imperfeição, não é simétrico, não é simétrico. Gente, uma coisa impressionante. Aí eu comecei a compreender um pouco o olhar do Picasso para as coisas, entendeu? Como que ele olhava, uma pessoa que olha os detalhes, que olha o seu nível de sobrancelho, o seu nível de olhar. E aí eu comecei a olhar os olhares das mulheres que ele fazia e comecei a ficar muito apaixonada. e daí eu pentei 18 quadros nessa exposição, tem 18 releituras. A gente chama de releitura porque você pega um trecho e maximiza aquele trecho, dá uma outra conotação naquele trecho. Mas toda a inspiração foi em cima de Picasso mesmo. Maravilha. Por outro lado, Jung, ao desenvolver a sua própria teoria, a psicologia analítica, foi quem propriamente começou a usar a linguagem artística associada à psicoterapia. Joana nos até propõe algumas técnicas em alguns dos seus livros. Todos nós podemos arriscar esse caminho como forma criativa de transformar o sofrimento? Ou seria só para quem tem talento? É, não. Todo mundo pode isso, meus irmãos. Interessante, quando nós fizemos a coleção anterior, que essa coleção de Picasso veio todinha aqui, Picasso, Monet, esse grupo fez para que para o Seja. Mas nós tínhamos feito uma outra anterior que era sobre as borboletas, naquele sentido de que a borboleta é o símbolo da espiritualização, porque ela é uma lagarta e depois ela se transforma em borboleta. então, quando nós começamos com as borboletas, tinha a mulher que falava assim, dá para eu ser só lavadora de pincel? Eu quero participar do projeto, porque foi antes da pandemia. A gente se reunia no salão ou até no bosque, que tem em frente ao meu prédio, e a gente começou a trabalhar a pintura ali. Mas tinha pessoas assim, mas, Lili, eu não tenho o menor talento, eu posso ir lá para lavar os pincéis? Eu falei, pode, pois você acredita que essa lavadora de pincel agora participou dessa amostra nossa pintando Tarsilha do Amaral. Então, assim, é só você começar. Às vezes, você não teve oportunidade de começar a brincar com as tintas, com as suas emoções. É muito legal mesmo a pintura. A arte, terapia, por exemplo, ela não está preocupada em nenhum momento com a beleza ou com a estética do que você faz. Sim, o botar para fora, o se expressar. É ali que está a beleza. E é incrível como realmente funciona. Realmente, Leila, são trabalhos que esses que Jung, Nise da Silveira, foram fazendo e foram percebendo como realmente isso tem um impacto emocional no ser. A gente vai para o intervalo e já, já a gente volta. Não sai daí porque está muito bom isso tudo aqui. Beijo! Estamos apresentando Plenitude numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Olá, já estamos de volta com Leila Brandão falando sobre arte e vida. Então, Leila, conte-nos um pouco sobre o projeto que está desenvolvendo sobre arte aqui para o Seja. Então, Denise, esse projeto foi muito impressionante porque entrou a pandemia e nós tínhamos um grupo de meditação que ainda temos. Tem seis anos que esse grupo funciona. São só mulheres. E muitas delas que nos procuraram eram mulheres muito cheias de conflito mesmo, processo de depressão, luto de perda de marido, luto de perda de filho, todas as mulheres com processo de depressão grave. E aí, eu e a Tete, Tereza Cristine, a Karina, outra amiga, a gente pensou, vamos fazer um projeto da gente meditar e, ao mesmo tempo, trabalhar com as mãos. Tanto é assim que hoje nós temos também aquarela. Nós estamos pensando num projeto aquarela. e aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, esse projeto da releitura dos imortais, eu falei, olha, gente, agora esse projeto nós vamos direcionar para o Educandar o Menino de Rua, que é o nosso sonho aqui do Seja, né? Nós vamos direcionar para lá. Então, eu quero ver quem gostaria de entrar nesse projeto. Aí, todas gostariam de entrar, mas eu não sei fazer nada, não sei o quê. falei, não, a gente vai passar por um treinamentozinho assim que abrir a pandemia. Enquanto isso, nós vamos comprar as telas, quem quiser comprar, vai experimentar fazer em casa, primeiro faz no papel, aí nós ensinamos como fazer um desenho no papel para depois passar para a tela, começar assim, você não pode ir direto na tela, a tela é uma coisa cara, né? Então, nós começamos no papel, comprando aquele papel, papel canson a princípio, né? Depois passamos para um papel melhor, mas todo mundo desenhando no papel e a gente dando maior força, mas em casa, todo mundo em casa. E aí eu falei, bom, agora, se todo mundo tiver coragem, nós vamos fazer uma releitura dos imortais. Eu fui convencida pela minha filha a fazer Picasso, então vou estudar, a gente tem que estudar, a vida deles, saber como é que foi, qual o caminho que ele percorreu, que todo grande pintor começa copiando, fazendo muita cópia. Eles não começam direto na tela, eles vão se descobrindo. E Picasso copiou muito Van Gogh. Então, isso me deixou muito simpática a ele, porque eu também já copiei muito Van Gogh, tentando me dar a pincelada do Van Gogh, aquela coisa toda. E aí as meninas, eu chamo de meninas, todas senhoras, ficaram entusiasmadas. E aí um belo dia nós recebemos um espírito em plena meditação nossa, que a gente passou para fazer ao ar livre, então a gente é de máscara, nós recebemos a informação de um espírito chamado Lorenzo Vivaldi. e esse espírito ele orientou o tamanho das telas que a gente tinha que comprar. Aí nós compramos as telas nos tamanhos que ele indicou e ficou todo mundo procurando quem é esse Lorenzo Vivaldi, né? E aí, numa outra oportunidade, ele falou que ele morou na cidade de Bergamo, na Itália, e que o nome dele era de uma tradição, mas ele não era parente do grande compositor Vivaldi, não. Ele era um ilustre desconhecido, mas de todo jeito nós gravamos o nome dele, Lorenzo Vivaldi, da cidade de Bergamo. Foi a informação que ele deu para a gente, a única que ele deu. Mas ele ia nos inspirando, sabe? Para a gente fazer nas telas pequenas, nas telas médias, nas telas maiores, ele ia dando umas dicas para o grupo todo e não era eu como médium que recebia. Interessante é isso. era uma moça, uma senhora que ela é católica e ela que recebia nas suas viagens mentais, ela recebia essas informações e para a gente era importante porque o grupo tem católica, tem espírita, tem gente que não é religiosa, é um grupo assim, ecumênico, mas a gente interage muito com relação à arte. E aí surgiu esse grupo e nós fizemos então 30 telas, o conjunto todo foram 30 telas e eu vendi antecipadamente quatro telas para tirar o dinheiro para fazer as camisas, porque com as camisas a gente ia ajudar as cestas básicas aqui. então aí essas camisas fizemos em número de 100, algumas se perdeu porque saíram com certo defeito, outras foram vendidas mais barato, enfim, foi um resultado muito positivo porque as camisas são bonitas, né? lindas e foi difícil, olha, hoje eu fui escolher uma para botar aqui, foi difícil porque elas são maravilhosas, são lindas as camisas, eu fiquei em dúvida entre Miró, eu fiquei em dúvida entre Picasso, aí a Leila me deu uma dica e eu botei elas. É, botamos Picasso hoje no peito, mas tem Miró, tem Van Gogh, tem o céu estrelado de Van Gogh, ficou bem bonito, tem Monet, tem Mondrian, então foram sete pintoras e um só pintor, o Jaiminho, que aliás esse é profissional, ele pintou um quadro lindo daquela da Mary, ele fez uma releitura daquele trabalho, ficou muito bonito, então meus irmãos, vocês são convidados a realizar tipos de trabalho como esse, porque quando você trabalha no bem, os espíritos te dão uma força impressionante, rapidinho, nós vendemos quase todas as camisas, já vendemos quase tudo, se você não correr rápido aqui para você, você não vai conseguir mais. Se veste de arte e se vestindo de amor, porque isso aqui é amor puro, né? Amor puro, e tem outra, essa minha camisa já foi lavada, na máquina de lavar, precisou nem passar, é jogar na máquina, lavar e colocar, porque é um material poliéster, mas um poliéster mais fino para poder a gravura ficar boa e muito confortável, dá para você malhar com ela se você quiser, eu fui fazer a dança com ela, passei, depois da dança saímos para fazer outras atividades, passei o dia inteiro com a minha camisa só para ver se ela manchava alguma coisa, né? formidável, viu? Vocês estão convidados a adquirir e sair bem lindos assim, olha ali. E vai ajudar muito as crianças do Instituto Mãos Unidas. Não é, Denise? Isso aqui é maravilhoso. Olha como a arte realmente movimenta, é vida, coisa da vida. É a vida, coisa da vida mesmo. Leila, o mundo precisa de mais cor? Ah, olha, o mundo é muito colorido, precisa de mais olhares bons, porque o mundo, gente, quem olha um parque de flores, por exemplo, agora na primavera, lá no meu condomínio, as árvores já estão todas floridas, algumas já estão cheias de frutas. Então, é muita cor, é muito bonito e quando você vê os passarinhos, então, é uma coisa assim de emocionar a gente lançar um olhar para o mundo já vendo a diversidade que é o nosso mundo e a transitoriedade também, porque tem flor que dura tão pouquinho, tem outras que duram um pouco mais. Eu ganhei agora no aniversário do meu marido, mandaram para ele, porque ele é síndico, e mandaram para ele umas orquídeas. Aí eu coloquei as três orquídeas assim num cestinho e coloquei numa posição porque elas gostam de sol. E aí eu coloquei assim na minha sala, mas eu fico assim muito emocionada quando eu vejo porque elas correspondem ao meu olhar amoroso, porque eu olho para minhas plantas e falo, gente, vocês são tão lindas e elas correspondem, gente. A planta é um ser vivo, então, é tanta cor, tanta beleza que é só você desenvolver o seu olhar, até com o olho fechado. É muita emoção, né? É muita emoção que estão nessas sutilezas, nessas coisas pequeninas. Verdade. Muitas vezes a gente olha para fora e vê um mundo cinza com nuvens, porque esse cinza está dentro da gente. É verdade. Mas esse treinar o olhar, deixa eu parar, deixa eu deixar o que está na minha mente agora me perturbando tanto de outro lado. E foca na cor, foca no horizonte, foca nas flores, percebe, está com dificuldade, pega um lápis, tenta copiar a pétala da flor que você vai perceber a cor, a textura. Trabalhando isso, você trabalha internamente a mudança de estado psíquico. Você começa a mudar as paisagens internas através dessa observação das paisagens externas. É impressionante. A gente na aquarela, porque eu não sei pintar aquarela, estou prendendo agora. Eu adoro pintar aquarela. Pois é, aquarela, a gente pega assim, treinando entre nós, a gente pega um tubinho, põe um pouquinho de tinta de cada um e pega o spray, joga naquilo, aquilo espalha as cores. E aí você olha aquilo e fala assim, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? E aí com um pincelzinho você vai dando um conto. Forma. Aquilo que na verdade são formas arquetípicas que estão dentro de você. É maravilhoso. Imagens arquetípicas que vêm para fora. Aí dá vontade de só ficar experimentando, né? E também diante da dor. Exatamente terapêutico. É demais. Quando você está com muita coisa, dentro da parapsicologia também, a gente tem uma prática de conversar com as árvores. Parece uma coisa de maluco, né? Mas não é. Você sai, tem uma árvore linda, adota uma árvore, abraça a árvore e fala, me ajuda, minha irmã. Eu estou tão sem raiz, eu estou tão sem chão. Me dá força aqui e de repente você sente a energia daquele ser vivo que está ali parado para te recolher. É um negócio lindo. Então, não tem ninguém sozinho nesse mundo, não. Se você não puder, não tiver, como se locomover, é o que você falou da Frida Kahlo. Usa a sua imaginação, vai lá, vai lá ver um passarinho na sua imaginação, vai voar, né? É lindo. A gente não precisa ficar apegado a esse mundo material tão denso. Tão denso, né? Tão triste, né? Porque são pessoas, uma querendo sobrepor a outra, tanto egoísmo, tanta, sei lá, às vezes a gente fica um pouco triste, fala, sai pensamento, vem cá, pensamento bom. Leila, você sempre traz para a gente muita música, muita poesia, em suas palestras, dividindo suas emoções com todos nós. Quando você começou a entrar em contato com essas expressões artísticas? Pois é, menina, isso é uma longa história, porque o meu irmão, mais próximo de mim, mais velho, quatro anos, ele tocava muito violão e tocava muita flauta. E quando ele tocava, nós tínhamos um cachorro chamado Jolie, e quando ele tocava, onde o cachorro estivesse, quando ele começava a tocar, o bichinho corria lá e segurava na perna dele e tentava cantar junto, ele tentava, e aquilo mexia comigo, porque eu acho que você tem que ter olhos de ver essas coisas, e aquilo mexia comigo. Então, esse meu irmão me influenciou muito, e a gente cantava muito junto, ele cantava, a gente fazia primeira voz, segunda voz, a gente cantava muito juntos. E, com isso, eu cresci gostando de ouvir música, de cantar, fui para o conservatório, até que um belo dia eu me apaixonei, assim, com as músicas do Gonzaguinha. Aí eu falei assim, nossa senhora, olha o que o Gonzaguinha fala nessa música, gente. Eu vou experimentar o Gonzaguinha. Aí, numa das primeiras palestras, lá em Minas eu cantei aquela música do Gonzaguinha, o Grito de Alerta. Primeiro você, mesocrina, porque era uma palestra para pessoas separadas, de mulheres com problema de separação, aquela coisa. Aí eu peguei e cantei aquela música dele, mas fez um sucesso tão estrondoso a música, porque eu vi a gente chorando, assim. Queria a identificação, né? É. A identificação, se identificaram com aquele relacionamento coturbado que ele fala naquela música. E aí eu comecei a usar a Gonzaguinha não só nessa música, mas na outra música. Viver e não ter a vergonha. Aquela, depois aquela. Outro homem também chora, menina, morena. Então eu comecei a usar muita poesia dele, porque a música dele é pura poesia, né? Comecei a usar muita poesia dele, até que um dia ele se manifestou na Casa Espírita. E aí ele mandou um recado para mim, que ele agradecia muito usar a música dele para conquistar corações para Jesus. Ah, que maravilha. Foi muito bonito. Aí a partir desse aval que ele me deu, né? Aí eu comecei a usar também Lulu Santos, Roberto K. Roberto Carlos e todas aquelas antigas também. Outro dia eu usei aqui no Seja Boemia. É. Boemia. É um presente. Nossa, como você canta é um presente. É que essas músicas, elas comunicam com a gente. São canções que realmente falam sobre a nossa... o comum que todo mundo passa na vida, né? É verdade. sempre encontra ali as situações muito peculiares, muito comuns a todo mundo que está ali. É muito interessante quando você canta. É. E quando você faz um link com a mensagem espírita, porque esse é o meu propósito. Eu não deixo simplesmente a música, a interpretação das pessoas que estão ouvindo. Mas eu faço um link com o projeto espírita, porque é muito lindo o projeto espírita, né? O espiritismo... Até eu fiz uma poesia para Allan Kardec quando eu estava lá em Juiz de Fora, e teve um amigo meu que musicalizou a poesia para Allan Kardec que eu fiz. Mas eu falei com tanto coração naquele dia que a dona Isabel Salomão, ela da Casa do Caminho, ela falou assim, Leila, você conseguiu trazer Kardec aqui para eu te agradecer. Tal foi a emoção que provocou em tanta gente a poesia. Se você quiser, eu falo um trechinho dela. Ah, sim, claro. Eu fiz assim, Em que mundo habitas, missionário da verdade? Em que mundo habita, missionário da verdade? Que estrela recebe o seu brilho, a sua luz? Sinfonias de anjos compõem tua vida, claridade divina que leva Jesus. Nossa casa mental se estende, se expande num grito de amor em tua direção. Outrora cansados de vidas vazias, filhos da ilusão, irmãos da fantasia, hoje tenho paz em nosso coração. Ah, como te buscávamos, amoroso guia, cheio de ansiedade, de dor, de solidão, e vagarosamente, com a tua lógica e carinho, mostraste-nos que o mundo nunca está sozinho e que vale a pena estendermos nossas mãos. Receba hoje, Kardec, irmão querido, todos sonhos e vitórias conquistadas, toda mão estendida ao companheiro, toda dor compreendida na jornada. receba a nossa alma transformada e o pequenino serviço que prestamos, o ideal que hoje embalamos de divulgar-te na nossa caminhada. Alguns trechinhos ficam meio diferentes, porque eu esqueci uns pedacinhos, mas... Ah, mas que coisa mais linda! queria que a gente tivesse junto aqui todo mundo para aplaudir, porque, sinceramente... Mexe com a gente, agradecer a Allan Kardec, porque ele é esse homem fantástico, não é? Quando você chega lá em Paris e vê que ele é totalmente desconhecido, e eu tenho uma grande amiga francesa que morou aqui no Brasil há muito tempo, ela fala... Esse Allan Kardec que você fala não é o mesmo professor que tem registros em Paris, ele é outra pessoa. Eu falei, claro, a missão dele começou aos 50 anos, ele era o professor Rivail, mas ele é tão desconhecido em Paris que, quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui, eu me emocionei demais quando eu fui na Sociedade Espírita Parisiense, conhecer o trabalho dele, depois no cemitério, como a gente faz, quando chega em Paris, e aí meu marido falou assim, vamos procurar nas livrarias se tem livro de Allan Kardec, ninguém conhece esse homem aqui. Aí realmente não tinha um livro dele em nenhuma livraria, em todas que nós fomos, tinha livro de Leodenie e não tinha de Allan Kardec. Os livros de Allan Kardec é só lá no cemitério perlachese que você consegue comprar, nas livrarias não tem. Aí eu falei, que injustiça! E quando eu fui lá no Palais Royal conhecer onde ele produziu aquela sociedade parisiense para produzir os livros e tal, eu me emocionei tanto lá, Denise, que eu falei assim, Senhor, me permita renascer aqui em Paris, porque eu vou botar o nome desse homem no lugar que ele merece. Eu vou fazer uma estátua, eu falei assim, eu vou fazer uma estátua gigante aqui nessa Ribegote, escrito Allan Kardec. Aí depois eu morri de vergonha de mim mesma, porque aí eu senti a aproximação de espírito, dizia assim, mas minha irmã, quem é que quer estátua? Ai, Jesus, quem é que quer estátua? A gente ainda tem muita visão de mundo, né? Quem é que quer estátua de Allan Kardec? Porque realmente é incrível como é que o trabalho que esse homem trouxe para o mundo, a grandeza desse trabalho, e as pessoas ignoram totalmente porque ele foi negado pelas academias do mundo, ele usou um pseudônimo que era uma coisa arcaica lá do Celta, usou um pseudônimo. Então, é tanto preconceito que a gente vive no mundo que as pessoas têm que ter diploma, têm que ter uma academia, têm que ser aplaudido por uma visão totalmente acanhada de mundo. É verdade, mas a gente ainda tem muita tarefa com ele aqui, né? No Brasil. Ele praticamente renasceu aqui junto a gente, né? A árvore foi transplantada e assim, foi um presente para a gente, foi, eu acho que... Desculpa a emoção, eu sou muito intensa, mas é, se vocês pudessem sentir a vibração que a gente está tendo aqui agora, realmente, não é? são espíritos que vêm falar através do coração, são espíritos que aproveitam essa oportunidade para que cada um de nós possa sentir, se redescobrir, trazer a consciência de tudo aquilo que está nos sendo ofertado, para que a gente possa não perder essa oportunidade, porque cada um de nós tem uma responsabilidade grande de trazer a luz da doutrina espírita a cada vez mais corações desamparados, necessitados, sofridos, porque é ali, né, que o espiritismo vai atuar com mais beleza, com mais força, por isso o programa, por isso a gente está aqui falando, por isso que a gente está alincando inúmeras situações da vida, né, com o espiritismo, porque o espiritismo ali já tem toda a resposta do que a gente precisa, trazidas pela mão de Kardec, né? É verdade, eu sempre falo que Kardec pega na nossa mão e nos leva até Jesus, né? Se você ainda não encontrou Jesus, dá a mão para Allan Kardec, ele vai te mostrar o caminho. E são muitos os espíritos, Muitos os espíritos. Assim como Joana de Ângeles, que também nos conduz a ele o tempo todo. Joana de Ângeles é maravilhosa, gente, quando eu fui no congresso no México, que eu fiquei envolvida pela aquela vibração da Juana Inês de La Cruz, né, que sofreu bastante, e aí eu senti um puxão de orelha da Joana. A Joana falou assim para mim, você vai deixar o seu marido para trás ou você vai trazê-lo para mim? Meu coração fez assim, acelerou, porque eu falei assim, gente, mas eu não posso puxar uma pessoa e eu me senti assim numa responsabilidade com o meu marido naquele momento, porque até hoje ele se diz católico, né, e tem uma resistência enorme ainda ao espiritismo, eu senti assim, eu falei, oi, mas o que eu posso fazer? Né, mas aí depois eu meditei bem, eu falei, ela tem razão, porque se eu deixo ele para trás, eu não vou encontrar ele mais, e ele é uma responsabilidade, eu e ele estamos 50 anos juntos. Nossa, que lindo. Não é pouco tempo, não, já era para a gente estar mais entrosado, né? É uma vida, é uma vida, amiga. E uma vida com muita arte. Olha que querida, eu queria ficar mais tempo aqui conversando, mas o nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua presença, Leila, e a de vocês aqui nesse programa que foi muito colorido, muito feliz. Um beijo grande no coração, fiquemos todos em paz. Um grande abraço a todos. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iracy Campos. Altyazão Seja Barra. Altyazão Seja Barra. Altyazão Seja Barra.